Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez hoje para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz, Os Mensageiros. Hoje vamos ver o capítulo 37 do Santituário Doméstico. Terminando o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem. Disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. Dois cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Ou seja, lá eles se alimentam, mas não é como nós nos alimentamos no mundo encarnado. Então, eles não têm nem como comparar, não, por falta de termos analógicos. Então, eles podem ter aspirado alguma coisa, eles podem ter, não sei. Nós não temos como imaginar, que como ele disse, não há termos analógicos de comparação. Em oficinas como essa, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos se encontram neste santuário, o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. Então, a gente já imagina, né? O que eles comeram, dava para ir comendo e conversando. Eu me lembrei agora do maná, né? De Moisés. Vai que é uma coisa assim. O ambiente continuou animado em teor de franca alegria, depois das 23 horas. A viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento, intraduzível à nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam a claridade espiritual do ambiente, como que espantava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena, carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colheu um cravo perfumoso. Um grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emuxercia quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Ou seja, a garota, aqui eu presumo que seja uma garota espiritual. Né? Eu acho que é. A senhora repreendeu-a com calor. Que isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas? Não repitas, minha filha, desgostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Essa é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Então, a criança espiritual colheu uma flor do jardim. Só que ela colheu a parte espiritual da flor. Imediatamente a flor murchou. Então, a gente tem a consciência aqui, um ensinamento discreto, de que as flores também têm uma alma, entre aspas, elas têm um princípio vital, com o mesmo formato da flor material, e que uma vez retirada da flor, essa flor murcha. Isso é um ensinamento. A gente tem que captá-lo, porque a gente certamente, num futuro, vai precisar desse conhecimento. Então, as flores, os vegetais em geral, têm um princípio vital, que, se colhidos, se cortados no plano espiritual, morre também a planta física, a planta que está vivendo na Terra. E ele virá até aqui, se referindo ao esposo da irmã Emília, interrogou o Vicente Curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Essas ocorrências, no Círculo da Crosta, dão-se aos milhares, todas as noites. Então, Regina e a filha, falecidas, a menina morreu criança, vieram visitar o pai, ainda encarnado. E o pai vai se encontrar com elas na forma espiritual, enquanto estiver dormindo. Com a maioria dos irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas dos sentimentos, a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual. Eu estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com um tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto, pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento, na crosta, é sempre uma bênção celeste. Exclamou Aniceto, sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino, em virtude de nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos, 15 toneladas. Todavia, é interessante notar, Aniceto e o Vicente, que não nos sentimos tamanho peso nos ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo. Então, ele está imaginando o planeta Terra rodeado de oxigênio como se fosse água. Vamos imaginar que o oxigênio é denso como a água. E nós, encarnados, andamos no solo, como se fossem os animais marinhos caminhando no fundo do mar. Enquanto nós, as gotas de óleo, que podem voltar à tona, sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constituem. Então, ele está tentando explicar que a densidade do corpo físico dos desencarnados é diferente da nossa encarnada. Nessa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. provocavam um assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando pela via pública. Ele está se referindo aos espíritos ignorantes, espíritos pesados, densos, que estão na via pública, que ele já descreveu, pessoas que ficam agregadas aos encarnados, sugando-lhe as energias, e que, nesse momento, com o vento, se sentem arrastados. Confesso que, insopitável receio, me invadiram o coração, disse André. Calmo, como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temas, disse. Sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados a sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto aos homens. Aos homens comuns, distantes do lar, buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra a válvula nas dissipações. Quando isso não lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade de característica. Observem residências abertas. Lembram que a gente estudou que as residências têm portas espirituais também? Mas isso depende de quem vive na casa, qual é o tipo de pessoa, de orientação espiritual e etc. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou. Observem como se inclinam para cá, fugindo, em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre o efeito da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnético de relativo poder. Nós estamos falando, sendo claro, é de física. É energia da física, eu não gosto de usar essa palavra, mas quântica. A física do outro lado da matéria. Então, cada vez que a gente ora, a gente desenvolve energias, produz energias que protegem o ambiente doméstico, ou a nós mesmos, ou o que quer que seja. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo ilienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico e, por isso, se mantém à distância procurando outros rumos. Então, ele descreve que essas entidades sombrias fugiam espavoridas quando se aproximavam da casa de Isabel. Percebe? É física. É física. Daí, a momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e, desde já, lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vejam só que interessante. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa, aproveite o repouso corporal, deixe os meninos conosco, vá tranquila, como um casal aqui do plano físico, que quer ir ao cinema e deixa as crianças com os avós, com as tias, o que quer que seja. Muito interessante. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou, observo vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Poucas almas encarnadas conheçam a aventura desta mulher admirável que se tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Esse capítulo foi lindíssimo, cheio de ensinamentos importantes. Vamos ver as observações que eu mesma fiz quando preparei esse capítulo. A importância do lar da família, pois o grupo doméstico possibilita o desenvolvimento espiritual, a convivência entre espíritos diferentes, promove a elevação dos mais frágeis. No caso da família de Isabel, João tem orientações da mãe e os exemplos das irmãs. São oportunidades de melhoria. Vocês lembram, né, no capítulo anterior que o garoto é mais rebelde. André cita que a equipe espiritual serviu refeição simples a eles, mas que não poderia nos descrever por falta de analogia. Não seria possível nos exemplificar que tipo de refeição seria. Temos que ficar apenas curiosos. Em nosso lar, ele já falou de frutas e caldos, mas aqui não pôde encontrar termo que pudéssemos entender. Isso me faz lembrar, novamente, o maná de Moisés citado no Velho Testamento. Será que foi alguma coisa daquele tipo? No futuro a gente deve descobrir. Também se referem à pureza dos alimentos. As vibrações amorosas e puras servem como higienizadores. Elementos contaminantes não se encontram ali meios de proliferarem. Isso nos faz lembrar das leituras anteriores que os pensamentos negativos propiciam a materialização de vírus e bactérias no plano físico, levando a epidemias. A gente sabe o momento que nós vivemos na Terra atualmente. Será que essa pandemia que nós vivemos não é fruto dos pensamentos densos que a humanidade terrestre vem desenvolvendo ultimamente? será que não foi hora de tudo isso se catalisar no plano físico? São perguntas que a gente deixa aqui no ar que cada um medite a respeito. Continuando esse nosso pensamento, temos nos dias de hoje na Terra uma pandemia provavelmente resultado das massas mentais negativas geradas pelos pensamentos menos nobres da humanidade terrestre. André observa uma menina em espírito colher um cravo, viu que ela colheu a parte espiritual da flor e a flor material murchou imediatamente. Temos aqui a lição de que todos os seres vivos têm um princípio vital espiritual que sustenta a vida da matéria. Aniceto explica que a menina e a mãe estão ali para encontrar o pai ainda encarnado e que tais encontros familiares encarnados e desencarnados são frequentes. Durante o sono os encarnados encontram seus familiares que já estão no plano espiritual. Aniceto aproveita que André percebeu as formas espirituais ignorantes vagando e tentando fugir do vento e da chuva para mostrar mais uma vez que os lares onde a prece é sincera e frequente esses seres não conseguem penetrar ao contrário até mesmo porgem nesses lares iluminados pelo magnetismo da prece é de grande ajuda incentivarmos as pessoas nessa prática não importa a religião que tenham mas que tem o hábito da oração doméstica certo? Não importa qual é a religião dessa pessoa o que importa é tipo de vibração espiritual que ela emana e que com ele pode proteger sua casa seu ambiente seja ele qual for Isabel adormecida desdobra seu espírito e sai com o esposo que já vive no plano espiritual deixam as crianças protegidas pelos espíritos que ali estavam muito bonita essa essa possibilidade todos nós podemos nos encontrar com nossos pais nossos avós termos conversas interessantes não é verdade? um abraço a todos até o nosso próximo encontro é verdade? um abraço um abraço